Fala galera, beleza? Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre duas cidades bem importantes do interior de São Paulo Eu já peço pra você deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal que é muito importante pra nós Vamos falar sobre Marília e também sobre Ourinhos Vamos começar falando de Marília, que é uma cidade bem tradicional do interior de São Paulo Uma cidade com 242 mil habitantes, uma cidade mediana pra grande Uma cidade muito boa pra trabalho, muito forte, tem bastante indústria Existem várias empresas muito fortes na cidade de Marília Tem a empresa Marilã, que é super conhecida no Brasil todo, que faz biscoitos Então é uma cidade que tem muito emprego nessa área industrial Uma cidade de fundação de 1923, uma cidade tão antiga sim Uma cidade com 100 anos de fundação Tem um índice de desenvolvimento humano muito bom, de 0,798, considerado alto Quase pra muito alto, então tem um IDH muito bom É igual falei agora há pouco, muito forte em relação então à indústria A agropecuária também, tem um comércio bom É uma cidade bem interessante pra quem hoje busca sair de grandes metrópoles, sair de cidades muito movimentadas, muito perigosas E morar numa cidade que tenha uma segurança melhor, tenha uma qualidade de vida melhor Então Marília acaba sendo uma excelente opção pra isso, né? Existem muitas oportunidades de emprego, mas ao mesmo tempo você consegue viver muito bem na cidade Você não tem aquela violência, aquela cidade tão movimentada que nem a capital São Paulo Do que outras cidades muito grandes aí do Brasil Então Marília é uma cidade bem interessante aí do interior de São Paulo, né? Eu fiz uma cotação de um aluguel na cidade de Marília, né? Uma casa de dois quartos aí no bairro Jardim Santa Antonieta Esse bairro é um bairro um pouco afastado, confesso, ele é afastado do centro aí Mas é uma... igual eu falei agora há pouco Quando a cidade é mais tranquila, mais sossegada Mesmo você morando mais afastado, morando consideravelmente num bairro mais afastado do centro Você não tem o mesmo risco, não é perigoso que nem cidades grandes aí Que os bairros, né? As grandes periferias existem, infelizmente, muita violência e tudo mais Então cidades medianas aí, cidades pequenas, não tem esse problema Então esse bairro Jardim Santa Antonieta, ele é um bairro mais afastado do centro Mas o preço do aluguel realmente é muito bom, né? Uma casa muito boa de dois quartos Na faixa de mil a mil e cem reais É um preço muito interessante Como eu sempre falo no vídeo Quem assiste os vídeos do meu canal sempre Mil reais você não consegue alugar nenhum kitnet na praia, né? Numa cidade litorânea aí que nem Santos, que nem Balneário Camboriú, Florianópolis Dificilmente tu vai conseguir alugar um kitnet, um apartamento super pequeno Na área da praia por mil reais Então é muito diferente a realidade do interior Já em Marília tu consegue alugar aí tranquilamente Uma casa de dois quartos, grande, espaçosa Por uma faixa de mil, mil e cem reais Então é outra realidade, né? O interior de São Paulo é Tanto o interior de São Paulo quanto outras cidades aí do Brasil todo, né? O preço do interior é bem mais barato do que o preço da praia Mas tem suas vantagens e tem suas desvantagens também É lógico que morar na praia é algo muito bom, muito especial É um grande diferencial Mas o preço do aluguel realmente do interior é muito mais barato Então Marília é uma cidade muito boa, né? Recomendo bastante aí É uma cidade que pra quem hoje, então, quem quer sair da loucura aí de cidades grandes De mais de um milhão de habitantes Quem quer ter tranquilidade, sossego Marília acaba sendo uma cidade muito, muito boa É uma cidade bem bonita Então é uma grande escolha aí pra quem tem dúvidas E quer morar numa cidade aí na faixa de 200 a 300 mil habitantes Marília é uma boa opção E agora a gente vai falar um pouquinho também sobre a cidade de Ourinhos A cidade de Ourinhos já é praticamente a metade da cidade de Marília, né? A Ourinhos tem aí cerca de 115 mil habitantes É uma cidade bem menor Ela tem o mesmo tamanho de Araxá, Minas Gerais Então é uma cidade bem menor É uma cidade fundada em 1918 Ela tem um pouco mais aí de 100 anos de fundação Ela tem um índice de desenvolvimento humano aí de 778 É considerado alto também Tem o IDH um pouquinho menor do que o IDH de Marília Mas a cidade também é muito boa Não tem diferença nenhuma O Ourinhos já tem uma característica mais voltada ao comércio Mas ao campo, nem tanto industrial Mais o campo mesmo Com produção de cana-de-açúcar, soja, milho Marília é uma pegada mais industrial E Ourinhos já é uma pegada mais de agropecuária mesmo Agricultura Então é mais o campo mesmo O Ourinhos mais tranquilo ainda Mais sossegado do que Marília É uma cidade super segura O Ourinhos já fica bem embaixo de São Paulo É uma cidade realmente muito boa Ela é muito segura Mais tranquila do que Marília Então hoje quem busca ainda mais tranquilidade Ainda mais sossego O Ourinhos é uma excelente opção aí Eu fiz uma cotação também do aluguel Preço de aluguel em Ourinhos também Muito barato Mas muito barato mesmo, né? Fiz uma cotação de uma casa de um quarto aí No bairro Vila Soares Que é um bairro muito bom Próximo do centro, né? Fica bem pertinho do centro de Ourinhos Na faixa aí de 700, 750 reais Uma casa muito boa Então o preço do aluguel aí De Ourinhos também muito bom Comparação aí em vários lugares Que eu já morei E que eu já passei Os preços de aluguel Tanto de Ourinhos quanto de Marília Os preços são muito melhores, né? Absurdamente melhores É muito mais barato Você morar no interior E o interior de São Paulo, né? Pra quem assiste meu canal Eu sempre elogio Porque o interior de São Paulo é muito bom Tem muitas cidades boas aí Com cerca de 200, 150, 300 mil habitantes Cidades muito boas Com índice de desenvolvimento humano bem alto Com shopping Bastante indústria Cidades muito seguras, né? Com boa estrutura urbana aí Então são cidades bem recomendáveis Por isso que eu escolhi essas duas cidades Pra falar hoje Porque tanto Marília quanto Ourinho São duas ótimas opções aí De lugares, né? De cidades pra você morar Pra trabalhar, pra morar Tem muito sossego Muita tranquilidade, né? São cidades muito tranquilas Ourinhos mais ainda do que Marília Até pela quantidade de habitantes A cidade de Ourinhos Ela ainda tem metade Da quantidade de habitantes de Marília É muito sossegado Mas tanto Ourinhos quanto Marília São cidades muito recomendáveis aí Pra você morar Pessoas que querem sair De cidades muito movimentadas Ou quer Sair talvez aí do litoral Porque os preços dos aluguéis São muito mais caros Que é morar numa cidade de litoral De interior Pra poder pagar um preço de aluguel Comprar um imóvel muito mais barato Porque os preços de imóveis No interior são bem mais baratos Do que no litoral Então isso é uma realidade Acaba sendo uma realidade Muito próxima de muita gente Muita gente tá saindo da praia Por causa dos preços caros Do litoral Acaba indo morar no interior Por causa dessa realidade Então é uma coisa super compreensível Hoje tá acontecendo muito isso Muita gente acaba não aguentando Morar na praia Porque o preço do aluguel É muito mais caro Uma casa dessa de Ourinhos Nessa faixa Uma casa de um quarto Num bairro bom Na praia Você vai pagar pelo menos O dobro do preço Pelo menos uns R$1.300 R$1.400 Num apartamento desse De um quarto Uma casa de um quarto Dependendo do lugar Até mais caro do que isso Até mais que o dobro Então a pessoa Ela tem uma hora Que ela não aguenta mais Ela acaba realmente Vendo uma opção boa Pra morar no interior E acaba escolhendo uma cidade Por isso até que a gente faz O vídeo aqui Pra poder orientar um pouquinho De uma forma muito básica Mas pra pessoa ter noção Do quanto que o Brasil Tem bastante municípios aí E tem opções muito boas Pra você morar Então tanto Marília Quanto Ourinhos Tem preços de aluguel Muito bons Preços muito baratos E são cidades muito boas Pra você viver Tem preços de aluguel Muito bom E tem bastante trabalho Também Tem sossego Tranquilidade Então acaba sendo opções Muito boas aí Então eu peço Pra você deixar um like Nesse vídeo Se inscrever no canal E deixar a sua opinião Sobre Marília Sobre Ourinhos De onde que você é De que cidade Que você fala E realmente São duas cidades Que eu recomendo bastante Beleza? Então é isso aí Até a próxima E valeu!